Está no ar o podcast, o podcast que vai focar as suas ideias. Para você que achava que a gente não voltava, a gente voltou, porque a gente é teimoso, teimoso demais. E eu sou o João, não sou o Guto, certo? Eu sou o João Marcos e estou aqui com a mulher invisível do podcast, a Renata. A mulher do São Paulo. Superpoderes tem ainda. Quase invisível. Pois é, e como eu resolvi aparecer, hoje eu quero apresentar o meu amigo Vini, né? A gente está sempre em contato aí. E o Vini, nesses tempos todos aí de podcast, nesses cinco anos, e o nosso amigo Magrelinho agora está aspirante a Hulk no crossfit. Eu sou fã do Hulk, eu sou fã do Hulk. Renata, eu só tenho uma coisa para dizer para você. E aê? E aê? Histórico, histórico esse e aê. Histórico. Salve, salve galera, eu sou o Vini e estou aqui com a Leia, que nesses cinco anos, ela mudou, mudou muito. Casou, né? Já fez várias coisas, mas a única coisa que ela não conseguiu ainda é lembrar qual o nome da pós-graduação que ela fez nesses cinco anos. Eu sei, eu sei. É negócio de redes sociais. É, é negócio de redes sociais. Negócio de redes sociais. Se você quiser fazer, joga aí na internet. Negócio de redes sociais, você vai achar. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Leia e eu estou aqui com o Cebola, que nesses cinco anos de podcast, trouxe uns amigos para integrar o time do podcast que não deu certo, né? Ficou para trás. O que? Rapaz. Só as indicações furadas. O cara chegou, tem um editor bom para começar o negócio aí. Ficamos animados. Pois é, né? E eu sou o Cebola, né? Estou aqui com o Guto. É isso aí, que desses cinco anos aí, o projeto de Superman dele ficou para trás. Agora tem a filhinha. E está aí, né? Agora virando o Homem Barba. Estamos aí. E eu sou o Guto. Estou com o João Marcos, que é como um que nasceu fora do tempo na equipe do podcast. Eita! Danou-se. Ah! E aí, galera? Não, mas a minha referência, ela só funciona se você conhecer 1 Coríntios. Não, 1 Coríntios 15 e 8 lá, né? O Paulo como aquele, entendeu? O trocadilho, o Paulo como aquele apóstolo que nasceu fora do tempo. Eles não entenderam, não. Não, eu entendi. Eu também entendi. Eu não achei graça, mas eu entendi. Eu não entendi nem achei graça, mas tá bom. Ai, gente! Estou zoando, estou zoando. Pois é, galera. Esse é o podcast, o podcast que vai pocar suas ideias, estourar os seus miolos, papocar sua mente, né? E estamos aqui gravando esse episódio especial. Ele já vem com outro regionalismo aqui, lá do Nordeste, cara. É claro. Aí você já desregilionaliza o meu regilionalismo, cara. Quase que não sai. Fala aí de novo. Eu duvido que tu repita isso aí. Não, deixa pra lá. Quase um trava-língua. Vamos mudar o nome aí, vai ser Pokeste, o Cabra da Peste. O cara já assume a cadeira do rosto dando golpe, já. Não, é só hoje, galera. Não se acostume, é só hoje, certo? Porque eu estou nesse episódio especial comemorando cinco anos de podcast. Pra você que não sabia, esse podcast surgiu há cinco anos. E, por sinal, já teve gente que fez parte do podcast e hoje não está mais, né? Já teve gente que não é do time original e está metido nesse negócio agora. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse episódio, né? De tretas, histórias legais e tudo que você vai poder ouvir aqui. E nos salves e recados desta semana, eu queria mandar um salve pra duas pessoas que compartilharam ali no seu Instagram a retrospectiva do Spotify deles, né? Se você ouve o podcast ou outros podcasts no Spotify, você viu que essa semana o Spotify fez a retrospectiva, né? Das músicas mais ouvidas, dos podcasts mais ouvidos, né? E aí a gente teve dois ouvintes que marcaram a gente ali, mostrando que eles realmente ouvem o podcast. Eu queria deixar um salve pro Reinaldo Honorato, que foi um deles. Ele postou ali nos stories. A gente é o terceiro ou segundo podcast mais ouvido por ele ali. A gente ficou muito feliz. Reinaldo, que já apareceu aqui nos salves e recados outras vezes. Valeu, Reinaldo. Um forte abraço no seu coração. E, quem sabe, aí você grave com a gente aí futuramente ou num futuro bem próximo aí, né? Um abraço no seu coração. A gente fica muito feliz de ter você ouvindo a gente aí constantemente. E outra pessoa que fez essa marcação foi a nossa querida Jéssica Martins, que já gravou com a gente aqui o episódio de Namoro e Preparo pro Casamento. E a Jéssica, ela já ouviu mais de 500 minutos do podcast, cara. Sabe o que é isso? É minuto pra caramba. Eu não sou de exatas, mas eu sei que isso é tempo pra caramba, né? Então, Jéssica, valeu mesmo por você passar bastante tempo com a gente também, né? E breve virão novos episódios aí. Quem sabe você consiga gravar com a gente, né? E eu queria deixar também esse abraço no seu coração, a nossa querida Jéssica. E eu queria também deixar um salve pro nosso querido Ricardo Rodrigues, que também tá sempre ali com o podcast no seu fone, ouvindo a gente. E ele foi uma das pessoas, né? Que compartilhou o episódio, o último episódio, né? Do Deus Pródigo, capítulo 5. E ele recomendou fortemente que as pessoas ouvissem. Então, Ricardo, um abraço no seu coração. E um salve pra você, meu querido. E também queria te falar que tá rolando sorteio no podcast, né? A gente falou tanto do livro do Deus Pródigo, que a gente decidiu sorteá-lo agora em dezembro, no último mês do ano, que a gente vai tentar encerrar essa série, né? Vamos tentar dar uma corrida aí, nos últimos episódios que faltam gravar. E a gente quer encerrar ela esse ano e fazer o sorteio no dia 28 de dezembro. Então, se você concorrer a esse livro maravilhoso do Deus Pródigo, que você tem ouvido a gente falar o ano inteiro, vá lá no nosso Instagram, procura a imagem oficial do sorteio, curte ela, segue nosso Instagram e marque um amigo. Você pode marcar quantas vezes você quiser, quantas mais você marcar, mais chances você tem de ganhar. E a gente tá em todas as redes sociais, segue a gente lá no Twitter, no Instagram, no Facebook, e dá um feedback pra gente, fala o que você tá achando. Como eu falei outras vezes, o seu comentário, o seu like, o seu compartilhamento é muito importante, é o nosso pagamento, né? Incentiva muito a gente a continuar a fazendo esse trabalho, né? E agora, fica aí com esse episódio especial do Pocast, que tá muito, mas muito engraçado. Tem muitas histórias reveladoras aí, né? Várias referências. Se você é ouvinte raiz mesmo, que já ouviu a maioria dos nossos episódios, você vai pegar várias referências. Já começou aí nas entradas, nas apresentações, as referências, se você não entendeu, você precisa maratonar o Pocast, desde o episódio piloto lá, o Reino de Amigos. Então é isso aí, aproveita o episódio, que tá sensacional. Eu não vou trazer um histórico, porque eu vou deixar aqui o papo role, pra gente conhecer um pouquinho mais dessa história. E pra começar, aquela pergunta trivial, de onde saiu a ideia de gravar podcast? Foi falta do que fazer, ou teve alguma causa nobre? Rapaz, foi assim, a primeira conversa foi na rede social, eu lembro que alguém comentou um negócio assim, tava cebola, aí eu falei, velho, vamos gravar um podcast, aí o Vinícius falou, pô, bora também. Aí beleza, né? Eu chamei cebola achando que ele manjava de edição, que ele tinha uma rádio online. Aí depois... A gente descobriu que cebola não manjava de edição, que ele só dava play nas músicas na rádio online. Aí depois... Não, mas aquela rádio, ela funcionava 24 horas, se você passasse a noite inteira no Orkut, o Rádio Impacto tava lá. Tava lá. Tava com você durante a madrugada. Mas aí depois dessa conversa na rede social, aí eu fui tomar um café com o Vinícius. E aí a gente... Vinícius pegou um guardanapo na padaria, lá na Glória, e a gente começou a rascunhar as ideias, quem que a gente ia chamar pra fazer não sei o quê. Não sei se essa conversa foi antes ou depois, o Vinícius, na verdade, dessa conversa na rede social. O que é o Vinícius do domingo? Dominal. Achar que fazer crossfit é moleza, brother? Dominal. Qualquer um que perdeu, subiu corda e tal. Eu me rolei com os botão aqui do telefone. Fazendo aqueles agachamentos ridículos lá e tal. Não é qualquer um, não. Não é qualquer um, não. Então, mas eu lembro que teve um lance do post, eu não lembro qual foi o post mesmo, mas a gente ainda conseguia se reunir pra tomar um café periodicamente, bater um papo. E aí, quando a gente trocou essa ideia numa padaria na glória, a gente meio que tava, assim, um pouco indignado, porque tinha, na nossa percepção naquela época, tinha muito conteúdo pros jovens cristãos e tal, mas tinha alguns conteúdos que não eram tão teológicos, não era tão bíblico, sabe? Então, a gente ficou um pouco indignado com aquilo, assim. Aí veio o lance do post, que o Fabrício tava e tal. E ali na padaria, a gente começou a, motivado a isso, de tentar produzir um conteúdo que fosse relevante pra galera, que não fosse um conteúdo que ficasse dentro de uma caixinha. E aí, a gente começou a rascunhar no guardanapozinho mesmo. Vamos montar essa equipe aqui. Aí, a gente começou a rascunhar lá e tal. E o que o Guto falou é muito verdade, assim. Que a gente pensou assim, não, a Cebola é o cara que vai editar, é o cara, pô, que vai gravar, que vai mandar bala nas paradas. Vamos convidar o cara, que o cara é bom, é nosso amigo, é nosso parceiro, tem conteúdo e ainda vai editar. Ler do engano. Vocês foram enganados. E quando vocês inventaram de fazer esse negócio, certo? O que que o cônjuge de vocês, né, só alegre, não tava casado na época? Eu também não, cara. Tava não, né, bicho? Faz tempão, né? E o que que aí, a namorada, o namorado, né, o Vini, eu acho que já tava casado, não sei. O que que eles acharam dessa ideia, né? O pastor da igreja, o que que pensou? Pô, o cara tá querendo, eles tão querendo arrumar coisa pra fugir do serviço da igreja. Foi isso? Ou foi de boa? A primeira gravação, a Renata também tava, né, era 10 horas da noite, no meio de semana, aí Renata chegou de carro lá, né, não sei de quem era, se o carro era dela, do pai dela, enfim. A gente muito crente, né, eu ia uma hora dessa pra igreja pra gravar? Pois é. Exatamente. Se fosse pra orar, não ia, mas não ia. Ah, não ia, não. Eu não ia. Aí tava... Não me chame pra... Não estraga o negócio. Aí tava... Pra ser igual uma pessoa que eu conheço, orar uma hora em casa, mano. Olha, hein, não vou falar que é... Que isso, cara. Mas aí tava também, nessa primeira gravação, tava a minha namorada, no caso a Juliana, na época, né, e tava a Lu também, esposa do Vinícius, que já era casado já. Mas acharam maneiro pra caramba, né, foi... Eu acho que não teve nenhum impedimento, assim, né, nenhuma treta. E na igreja também foi de boa? A turma também entendeu legal a proposta? Cara, ninguém ouvia, né? É, até hoje... Ninguém ouve, ninguém ouve, cara. A gente tem um podcast. É, tem gente que ainda não sabe. A gente não tem rejeição. A gente não tem rejeição por conta disso, né? Que ninguém ouve esse negócio aí. O índice de rejeição é baixíssimo. Ninguém te ouvi, ninguém. Não, é desse jeito mesmo. Aqui, a mulher não reclamou, ela sempre... Tô acostumada, né, com minhas doideiras aí, de negócios de juventude aí, há 1.500 anos aí. Então, ela nem esquentou, não. Agora, a galera de vez em quando aqui fala, né, minhas afilhadas que eu tenho aqui. E elas falam, ah, pô, maneiro. Pelo menos tá lá, pelo menos um comentário, né? Pelo menos um. É, mas não adianta de nada você ouvir, não comentar, não curtir, não compartilhar, né? E nem salvar também, pra poder ajudar no engajamento. Engajamento. Sim, mas foi uma parada muito, assim, legal, né, velho? Aí, o Bouto me chamou e tal, acho que ele ficou com vergonha, né, depois de ter me chamado de me tirar, né? Porque enquanto ele me chamou, falou que eu tô falando, aquelas vinhentas lá, eu falo, não, as vinhentas são eu mesmo que eu faço. Pô, mas a gente tá querendo fazer um podcast pra editar áudio. Eu falei, ih, rapaz, isso aí eu não sei fazer, não, velho. Eu sei fazer nem a faculsa lá que eu faço lá na rádio, lá, e o negócio foi. Eu faço as vinhentas, coloco no tempo certinho e tal, o negócio foi. Agora, editar som e tal, as paradas, rapaz, pra mim, é osso, não sei não. Mas toma que, toma aí. Então nós temos uma treta aqui na nossa conversa, viu, rapidinho. Cebola não foi expulso, porque tiveram vergonha. É porque ele é divertido, gente. Aê, é isso aí. É isso aí. Fala aí, Vinho. Fala aí, Vinho. Você fala, fala, manda aí. Não, eu lembro de duas paradas engraçadas, né, porque quando a gente rascunhou a parada, aí depois que o Guto foi embora, eu pensei assim, mano, o que é podcast, velho? Eu tava largando, não sabia nem o que era podcast. Tipo assim, eu escutava um podcast em 2009, que era um podcast de um blog chamado UruBlog, que era um podcast que tinha toda rodada do Campeonato Brasileiro num podcast sobre o Flamengo. Eu ouvia esse podcast, eu acompanhava, foi o ano inteiro de 2009. Depois eu nunca mais ouvi podcast nenhum, então eu tava assim, eu tava muito por fora. Eu tava muito, muito, muito por fora mesmo, do meio, vamos dizer assim. E aí eu lembro que a gente foi gravar a primeira, eu acho que em novembro de 2015, mas a gente sentou várias vezes antes, né, pelo Skype, não sei se vocês lembram, a gente fez algumas reuniões, tentou gravar pelo Skype e tal, e não saía nada, cara. A gente ficava batendo papo e não saía nada. A internet era muito ruim também naquela época, né? Quer dizer, era pior do que hoje, né? Mas o negócio aí de Cebola, realmente ele enganou todo mundo, né, com o negócio da rádio lá. Mas aí, cara... Parece que eu pedi estágio na rádio na época que eu fazia faculdade de jornalismo. Mas aí foi assim, foi uma surpresa muito grande gravar com Cebola, que nunca tinha conversado tanto com ele, né? E se vocês ouvirem o primeiro episódio, o episódio piloto, cara, ele fez umas facadas, assim, muito profundas em relação à amizade, né? Eu lembro do negócio que ele fala, que Jesus chegou para Judas e falou, ah, como é que é? Não sei o que, vai lá. É com um beijo que você me traz. Mas ele fala assim, mas ele começa assim, amigo, é com um beijo também. Nunca esqueci dessa palavra. Caramba, eu falei assim, mano, eu nunca tinha visto isso no texto. Aí eu falei assim, pô, esse cara, esse cara é bom, traz contribuições boas. E fora que Cebola é o cara... Não, Cebola é o erro que deu certo. É, foi... Ele entrou no podcast por uma razão e continuou por outra, assim, né, cara? Porque ele trouxe uma maturidade para as discussões que a gente não tinha na época, né, cara? Eu tinha... Eu acho que... Eu já tenho 32, eu tinha 26 ou 27 anos naquela época, né? E Cebola já tinha uma... A gente fala, né, patriarca, Cebola e tudo mais, né? Mas não é de zoeira, porque o cara tem uma caminhada de respeito aí, né? Aê, Cebola! Chegou de bola, chegou de bola. Alguém quer falar mais alguma coisa, Renata, Leia? Sobre essa fase inicial? Eu, até hoje, eu falo a verdade e não sei por que os meninos me chamaram. Represento, acho que, os ouvintes, o povão, né? Fala doideira. E é isso aí, galera! Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém! Não, na iniciativa Pocast, cada um entrou por uma característica, né? A Leia entrou pela... Porque ela é jornalista, a comunicação, né? Ela também é inteligente. Então, ela entrou na iniciativa Pocast por causa dessas características. Não lembro do nome da pós que eu fiz. E a pós dela tem tudo a ver com mídias sociais. Negócia. Legal, legal. João, esqueceu de uma coisa. Diga aí, Renata. Uma coisa muito importante. A origem do nome. Sim, rapaz, é mesmo. Da onde foi que surgiu essa marrota aí de Pocast? O que é Pocar? Pocando suas ideias. Explica aí. É porque lá em 2015, quando a gente, como o Vini falou, a gente queria fazer uma parada relevante para a galera próxima de nós, né? Então, a gente mirou essa juventude daqui do Espírito Santo. Aqui da juventude, galera de Vitória. E Pocar, para você que ouve a gente que é de outro estado, porque quando a gente traz um convidado de outro estado, a gente tem que explicar que marmota é essa, como diz o João Márcio, que é Pocar. Aí a gente explica que é uma gíria regional, que significa estourar, né? Explodir. E aí a pessoa entende, né? Para Pocar. Para Pocar já é coisa lá de cima, né? O Nordeste é o céu. O Nordeste é o céu. Mas é Pocar. Capixaba, ele não estreia, ele poca. Está vendo? É uma palavra que é riquíssima em sua etimologia aqui, né? Mas quando a... Só que a internet não é uma aldeia. A gente está sendo ouvido em, cara, em outros estados, né? E pode ser que a galera não entenda, acha que é erudigrafia, né? Mas não, significa isso, estourar. Porque a nossa proposta é trazer uma discussão fora do que é proposto aí, entendeu? Porque é Pocar, explodir as ideias. E tem relação com a vinda do Paul McCartney aqui fazer o show, que ele fez aquela propagandazinha lá. Esse show vai Pocar. Nossa, velho. Nem lembrava de Paul McCartney. Nem lembrava de Paul McCartney, cara. E tá para você. Pois é, cara. Porque, querendo ou não, 2015, né? Se eu não me engano, foi nesse ano que ele veio, eu não sei. Quem é bom de história aí é culto, não sou eu. Nossa, velho. História joga tudo, né? História, 2015, Paul McCartney. História. É, história. 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 O que aconteceu dia 23 de novembro de 2019? História. Foi... História. Casamento da Leia. É isso aí. O historiador sabe. Casamento da Leinha. Choveu até e esse ano não choveu. Acho engraçado. O casamento é benção, né? Só correção. O show do Paul McCartney foi em 2016. Então não tem a ver realmente com o nome de Paul McCartney, não. Nem relação. Ele estava querendo. Então, nós tivemos, né, uma pausa, né, para o nosso período sabático, né, foi um... Um não, um não. Teve uns três, quatro sabáticos aí. É mesmo? Rapaz, não tem tanta concentração para oração, senão... Um sabático longo. É engraçado que quase toda semana no grupo a gente falava, poxa, vou marcar para a gente gravar essa semana e a gente nunca conseguiu. Nunca! É, rapaz, faz parte. É só as dificuldades, logística e tudo. Mas agora a gente... Mas eu vou fazer essa pergunta mais para o final, certo? Mas antes disso eu queria que vocês falassem aí qual foi o episódio que vocês mais gostaram. Sem repetir a do coleguinha, por favor. Não querem que eu comece a fazer por ordem alfabética, não, certo? Então vamos lá, comecem aí. Rapaz, ó, o episódio que eu mais gostei foi o primeiro, né, que é a questão lá do amigo, né, da amizade. Para mim foi um episódio, assim, marcante, né. É uma coisa que eu prezo muito, né. Amizade, amigos, tanto que eu recebo a galera aqui em casa. Minha mulher está meio pistola comigo aí, que... Cada pandemia, de vez em quando, de vez em quando eu boto a fora da pandemia aí, mas... Assim, é uma coisa que eu gosto muito de ter meus amigos por perto. Olha, eu, o que mais mexeu comigo, para as pessoas que me conhecem, sabem que eu sempre, assim, trabalho muito, eu sempre estou envolvida em várias atividades, meu tempo é bem curto, né, e sempre os amigos mais próximos sempre falam assim, Ah, você tem que parar um pouco, descansar, sair mais e tal. Então, assim, aquele episódio 14 de autocuidado, onde foi falado mais de você ter essa atenção consigo mesma. Aquele momento de contemplação, como diz o Guto. Então, assim, esse episódio mexeu muito comigo, assim, me fez refletir da importância desse autocuidado, da importância desse momento de você olhar para dentro de você, de você olhar para você mesmo e se cuidar mesmo. Nossa, legal. Foi muito bom mesmo. É, eu sou bem suspeito em dizer porque eu gosto de todos, tá bom? De todos. Então, ó, não vale escolher repetido, né, que seriam minhas escolhas aí. É, vamos lá. Eu gosto muito de gravar os episódios do Deus Pródigo, é, gosto muito, assim, é um livro que... São os dois. Pois é, é um livro que mexeu muito comigo. Inclusive, essa semana eu compartilhei o nosso post lá de 5 anos, aí uma colega do Box, lá do Brasil, CrossFit, viu, perguntou o que que era, eu expliquei. É, aí ela falou, ah, me ensina como é que é esse negócio. Eu falei para ela baixar o Spotify e tal, mandei o link, ela foi, assim, é, ouviu o episódio de segunda, se amarrou, gostou muito. Empresquei o livro para ela hoje, para ela ler o livro. Que massa. E aí, provavelmente, vai acompanhar a gente aí em alguns episódios, assim, então me amarro muito nesse episódio. E também teve o lance de, é, relatos de como é viver em depressão, mexeu muito comigo, assim. Foi fonte. É, foi fonte. É, porque o que acontece, a gente estava no meio da, a gente estava no ápice, eu acho, do isolamento, já tinha um tempo de isolamento. O isolamento me fez um pouco de mal também. Eu tenho vivido algumas questões, assim, por conta desse isolamento, por conta da quebra da rotina, bem ruins. E aquele programa eu cheguei a ouvir outras vezes, até depois de gravado, assim, para encontrar inspiração para a caminhada, entendeu? Então eu curti muito também aquele programa, foi até com o Gerson. E eu, ao contrário do Vinícius, eu não gosto de todos, cara. Tem episódio que eu já falei, esse aqui a gente não devia ter gravado, ficou muito ruim. Calma aí que vai ter a parte dos que você não gostou. Tem episódio... O Gerson é muito exigente, cara, é muito exigente. Não revela os que você não gostou, segura isso. Tem episódio que foi arrastado para mim gravar, assim, mas, assim, a pergunta é dos que eu gosto, né, do que eu gosto. Cara, para mim, vocês sabem que gravar com o Paulinho de Gaspari, para mim, foi momento... foi o auge, né, velho? Nem durou a vida. Caraca, para mim foi massa demais gravar com o Paulinho, foi sensacional, né? Porque eu comecei a ouvir podcast... o primeiro podcast que eu ouvi foi de Irmãos.com. E isso foi em 2013, 2012, e de lá para cá não parei de ouvir, né? Ouço com frequência Irmãos.com e é a minha referência maior de podcast, né? Então, para mim, assim, um dos melhores foi com o Paulinho de Gaspari, pela pessoa, e o conteúdo foi legal também. E o outro que eu curti muito fazer, velho, não precisa nem falar, né, velho? Naruto, para mim, foi... caraca, foi muito divertido, velho. Foi muito divertido, muito divertido. Foi massa demais. Foi um episódio que só você e o Cebola ouviram, né, e os dois convidados. E eu também, e eu também ouviu. Entendeu nada, mas ouviu, né, João? É, não tem de bolhufas. O legal desse episódio do Naruto foi que eu botei na velocidade, né, 1.2. Cara, era muito engraçado ver o convidado lá falando rápido, que ele não parava não, parecia uma bala, uma metralhadora, bicho. Foi engraçado demais. Mas é, Leia? O meu, um dos episódios que eu gostei muito de fazer foi sobre EBD, que eu acho que gerou uma discussão muito boa, muito legal. E a gente teve muitos afrontamentos bacanas. EBD vai acabar, EBD tem que se... tem que mudar. E a gente trouxe um pouco da história, EBD também. Eu gosto muito de EBD. E eu achei muito interessante, gostei demais. E o episódio que a gente gravou sobre pentecostalismo, com o pastor Kenner, que, cara, explodiu minha mente, assim, numa profundidade. Igual eu comentei até lá no post. Três horas da manhã eu acordo pra ir no banheiro, me olho no espelho e falo, caramba, e aquela parada que o pastor Kenner falou, aquele dia, cara, no episódio. Nossa, mano. Eu acho, assim, que, nossa, porque, assim, me revelou preconceitos de religião que nem eu sabia que eu tinha. E que eu descobri que eu tinha. Então, nossa, pra mim, foi muito legal, foi muito... Foi um estudo muito bacana sobre pentecostalismo que focou minha cabeça. Eu adorei. Junto com o DBD, que eu também sou muito fã, gosto muito desse episódio. E é interessante que esse da escola bíblica, eu não fazia parte da equipe, né? E eu ouvindo vocês, eu ficava, ah, mas esse ponto assim deveria ser... Eu ficava argumentando... Ficava dando pitaco, né? Com vocês. E Deus tá lá anotando. É. Mas foi um episódio muito legal mesmo. O que eu mais gostei foi aquele que eu... Eu teve um especial que foi o meu primeiro que eu gravei com vocês, que eu fiquei até lisonjeado com o convite. Eu, caramba, cara, culto me chamando pra gravar um podcast. Que privilégio que foi o do suicídio na adolescência, o número 5, né? E foi esse que foi o precursor do maior... Do maior sabático de vocês, né? Eu quase que acabo com o podcast. Fiquei triste pra raiz. O João carrega essa culpa até hoje, cara. A gente quis dar um tempo pro pessoal ir digerindo aquele episódio, pô. Ah, pô. Mais de um ano. Na verdade foram dois, João. Dois anos. Dois anos. É mesmo, né? Tá certo. O João veio e quase... Quase fechou o nosso podcast, João, pô. Aí depois vocês chamam esse indivíduo, né? Que quase acaba com o podcast pra fazer parte da equipe. Eu não entendi. Quer enterrar logo o negócio? Não, não. Porque você fechou e levou a chave. A gente teve que te convidar pra poder abrir a porta de novo. Negativo. A minha comparação... Agora vocês vão ter que engolir aí, me engolir na minha entrada. Porque a minha comparação agora faz sentido. Porque o Paulo não matou um monte de crente, depois ele não virou o líder da igreja lá. Então, João aí, ó. Fazendo parte da igreja aí, ó. Matar assassino de podcast. Mas vocês roubaram a chave de mim antes de eu chegar. Porque ainda tiveram quatro episódios antes de eu entrar de vez. Antes de eu entrar de vez, não. Antes de eu gravar de novo pra depois entrar de vez. E aí, galera. E esse aqui eu queria fazer pra Renata. Renata, você... Da onde é que você tira a inspiração pra criar as imagens dos episódios? Isso é Guto e Vinícius perturbando você no oculto lá, né? Pelo WhatsApp, nas escondidas. Ou não? Você ouve, tira uma sacada legal e cria a imagem? Então, assim, a partir do título. Normalmente a partir do título. Porque a ideia é chamar atenção pro título de forma visual, né? Então, a partir do título eu começo a imaginar como expor esse título de forma bem visual, assim. O Vini, da psicologia, ele vai entender bem isso, né? Eu, por um tempo, ajudei minha mãe nessa parte de psicologia, dos estudos dela. Então, juntando o curso que eu fiz de comunicação visual com essa parte de psicologia da minha mãe. E de ajudá-la a fazer os trabalhos. A gente entende a importância que tem uma imagem. A mensagem que ela pode passar, assim. Às vezes a mensagem é passada de forma mais clara ainda através de uma imagem do que propriamente do título. Muitas vezes as pessoas olham primeiro a imagem do que o título. Então, eu sempre me preocupo com essa questão. De tentar mostrar, através do visual, o que a gente quer dizer com aquele podcast, né? Com aquele título. Então, eu tenho essa preocupação. E nem sempre eu consigo, assim, de cara. Ali o título, já consegui uma ideia. Às vezes eu tenho que pensar bastante. Às vezes eu tento achar uma imagem que transcreva esse título. Eu não consigo achar, então eu tenho que usar de artifícios, né? Pegar várias imagens e fazer uma montagem ali para poder chegar no resultado que eu quero. Que eu gostaria que ficasse. Um dos posts, assim, que foi marcante, assim, para mim. Foi o de número 9. Foi formação de líderes, né? Que nós fizemos. Esse foi bem complicado, porque eu tinha uma ideia na cabeça e eu não conseguia achar nada que transcrevesse aquilo através do visual. Então, eu tive de usar vários elementos separados e ir montando até chegar no resultado. E, assim, eu gostei bastante do resultado, né? Ficou muito bom. É. Muito bom. Esse era da máquina das criancinhas, né? Isso. Tem um que você fez, Renata, que a gente, antigamente a gente até viajava, agora com a questão do tempo, é um programa por semana. Aí a gente perdeu um pouco a viagem das imagens. Mas eu lembro que a gente viajava muito nas imagens que você postava e resenhava. E uma que você fez que me marcou muito, assim, que foi um episódio que a gente até precisa fazer menção dele, que foi o episódio que a gente convidou a Sarinha para falar de violência contra a mulher. E aí eu lembro que você colocou o Superman e a Mulher Maravilha lá na capa e tal. Aquele episódio marcou muito, assim, e aquele visual chamou muito a atenção, pelo menos a minha intenção. Eu lembro que eu mandei até um áudio no grupo e falei, poxa, a simbologia do que estava ali e tal. Então, muito legal, assim. E você, Vini, assim, teve uma parte, assim, importante e incentivadora nessa questão de manipulação de imagem. Falando manipulação, parece até uma coisa ruim, mas não é isso. É você pegar vários elementos de imagens e chegar no objetivo, né? O Vini, ele gosta muito de pregar peças, né? Então, assim, por muitas vezes o Vini me procurava pedindo algumas coisinhas de arte para poder pregar peças por aí. Então, isso foi um exercício para mim. Eu estava fazendo isso para ele, mas foi uma forma de eu me exercitar nessa parte de manipulação. Isso aí foi um ponto bem positivo para mim. Massa! Deixa eu explicar o que é pregar peças. Ô, Renata, ô, Renata, você não incentiva, não. Ô, Renata, não fica incentivando, não, porque depois é a gente que sofre. Cara, você sabe o que aconteceu? Tem um pastor, tem um pastor amigo meu, que ele é botafoguense, e toda vez que o Botafogo perde, ele some. Quando o Flamengo perde, ele entope meu WhatsApp de mensagem, entope, entope. Aí, há uns três ou quatro anos atrás, eu peguei uma foto dele e falei para a mensageira assim, falei, Renata, bota esse cara vestido de Flamengo. Aí ela, será que dá? Não dá, coloca aí. Cara, ficou perfeita, não dá para perceber que era a montagem. Aí, eu esperei um jogo e tal, o Flamengo ganhou, eu fui lá e postei no Facebook do cara, mano, e marquei, pô, obrigado por ter vindo na minha casa aqui e tal, churrasquinho, meu menino. Cara, a foto viralizou, cara. Teve assim, não sei quantas curtidas, compartilhamento, de verdade. Até hoje, às vezes, ele posta alguma coisinha lá do Flamengo, alguém vai e coloca aquela foto lá dele, lá. Tá lá, viu? Que mundo, velho. Que onda. Mas legal, cara. Mas aí você perdeu a amizade, Vini? Não, perdi não, porque você até chegou a fazer outras depois, tá vendo? Furo, furo, aqui, treta. Vinícius faz não só uma pegadinha, mas vários com a mesma pessoa. Mas aqui... Depois ele reclama que a gente faz bullying com ele, tá vendo? Tem alguma, eu acho que umas menções honrosas aqui que a Renata fez, cara, que teve uma vez que eu falei com ela, cara, você é uma artista mesmo, porque ela faz uns negócios, velho, que traduz muito bem o que a gente tá tentando passar, né? Por exemplo, o episódio da EBD, cara, a capa que ela faz pra esse episódio, se você reparar, é muito legal, porque ela vai, ela pegou, não sei onde ela arruma essas imagens, ela foi lá, pegou várias pilhas, várias bateriazinhas, né? E escrito EBD, e a bateria acabando, né? E caramba, que da hora, né? E esse da violência contra a mulher também, ficou sensacional, assim, ficou muito, muito show. O do autocuidado, ela pegou o ursinho pulso, olhando no espelho, e o ursinho pulso, assim, bem judiado, né? Bem judiado, ele se olhando, assim, tem aquela imagem... Tem uma profundidade, cara. É, parece, assim, que a casa dele tá inundando, e ele tá, tipo, e agora? Aquele jeitinho dele, né? Cara, aí tem outra, tem outra aqui do... Essa deu o que falar, a gente até fez meio... A gente fez várias postagens, pastores modinho, né? Pegou a foto de um pastor conhecidinho aí, aí botou um emoji na cara, ficou muito engraçado, velho. Pode crer. Tem a também do isolamento, cara, social, que eu achei massa. A imagem da casa flutuando com os balões. Muito bom. Então, eu gosto, assim, de pegar essas coisas que as pessoas conhecem, né? Igual, por exemplo, assim, essa casa que o João falou com os balões, é um filme bem conhecido, é desenho animado, é bem legal. Então, assim, muita gente conhece. Então, você fazer menção, uma imagem, puxar pra um assunto mais sério, através de uma imagem que as pessoas conhecem, acho que já é mais fácil das pessoas aceitarem, né? Fica, assim, uma porta mais aberta pras pessoas se sentirem convidadas a participar. E eu me sinto, assim, muito honrada e agradecida a Deus, porque Deus tem me dado essa oportunidade de estar participando e também tem me dado esse feed, assim, de conseguir ficar, porque eu tenho certeza que vem de Deus mesmo. Não tem o que dizer. Ô glória. Verdade. E não podemos deixar de quitar nosso logo, né? nosso cérebrozinho encocadinho de fone de ouvido, que é a nossa cara. Sensacional. Top. Fazer essa menção honrosa pra mensageira, que ela atua, ela é missionária mesmo, né? Ela usa o talento que ela tem. Por exemplo, ela participou do Anjos lá com a gente um tempo, presencialmente, né? Um ano. E aí chegou um tempo que ela não conseguiu mais, os nossos horários lá são bem apertadinhos, né? E tal. Mas todas as artes lá que vocês veem postadas no perfil do Anjos e tal, as artes, ela que faz, assim, com muito carinho até ela que faz. Eu mando pra ela e ela faz. Então, é isso. Isso também é ser uma missionária, né? Você tá usando o seu talento aí, com aquilo que você sabe fazer, né? Em prol do reino. Amém. É isso aí. Muito agradecida. Muito obrigado, Renan. E, galera, a gente falou do episódio favorito. E qual foi aquele episódio frambuesa de ouro, né? Aquele pior que vocês acharam ruim, não só de gravar, mas até de ouvir depois, se é que ouviram, né? Na opinião de vocês, qual foi o frambuesa de ouro? Deixa essa pro Guto, que ele que falou que tinha uns aí que eu não tava. Passa a bola. Pera aí. É, ninguém mandou falar. Começou, agora vai, Guto. Por isso que eu disse, segura que vai ter um momento pra isso. Ai, 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 cara. Mas, assim, é um episódio que não tem convidado, é só a gente. E eu vou explicar por que que eu acho que ele é ruim. Então, esse episódio foi o, deixa eu ver aqui, o terceiro que a gente começou a fazer na pandemia, que a gente gravou remotamente. Então, ele faz parte de um grupo de episódios que meio que é um laboratório, né? Que a gente gravou o último presencial com o João, né? Isso foi em abril, a gente gravou com o João, se eu não me engano. Desafio da Formação de Líderes. Aí, beleza. Março. Março, né? Aí veio a pandemia. Fechou tudo. Aí a gente gravou Vivendo Melhor no Isolamento, que é um bom episódio, que o Vinícius dá umas dicas muito legais ali, né? Sobre como a gente conseguir ter uma saúde emocional melhor na pandemia. Aí depois, a gente gravou o Surtos de Lives e o Retorno dos Cultos nos Lares, que também foi um bom episódio, apesar da qualidade ruim de captação do som. E depois, a gente gravou isso pelo Anchor, né? O aplicativo do Anchor, que é meio ruinzinho para gravar, para editar depois. Aí depois a gente gravou o episódio que eu acho que é o pior, que a gente não devia ter postado ele, que é como será o futuro pós-quarentena. Poxa, é até divertido. Cara, eu acho esse ruim. Ouvir. Eu acho esse ruim. Por quê? A Leia eu acho que não participou desse episódio, né? Aí no início eu falo, ah, vamos fazer um negócio que a gente está no futuro e tal. E não deu muito certo. Não deu muito certo. Não, a ideia do episódio não deu muito certo não, mas o episódio eu não achei ele também... Não sei, eu achei que ele não atendeu, cara. Ele não atendeu a proposta. Sabe qual que eu achei que você ia falar, Goutão? Teve um que a gente se reuniu para gravar sem pauta. Não sei se você lembra. Foi mó zona, tá ligado? Você lembra desse? A gente reuniu para gravar e não tinha pauta. A gente chegou e... Foi dois. Todo mundo com áudio aberto, falando. Eu achei que você ia falar esse. Não, velho. Foi os outros. Não, os outros eu achei que foram muito bons. Tem episódios que eu acho que são até subestimados, né? Por exemplo, esse 10 que eu falei, Vivendo Melhor no Isolamento, que foi um dos primeiros, que foi todo zoado e tal. Eu achei muito bom, cara. Os conselhos que você dá ali são sensacionais. Tanto que eu repostei ele no YouTube, eu divulguei depois. Então, ele é muito bom. O surto de lives também eu achei divertido. E tal, que a gente zoa lá os caras, né? Fazendo um monte de coisa. No início da pandemia, os caras ficaram desesperados fazendo culto online, a gente zoando os caras. Mas esse, como será o futuro pós-pandemia, eu achei que, cara, eu não devia ter postado esse episódio. Mas tá lá, tá na história, tá lá. Esse do surto de live aí, mano do céu, foi massa. Foi massa. Foi legal, eu gostei. É, tem dois que eu não gostei, mas porque eu achei... Eu acho que eles são muito parecidos, e veio um seguido do outro, praticamente. Que foi o Música Cristã e Mercado Gospel, e o É Pecado Ouvir Música do Mundo. Assim, eu não... Não é que eu não gostei. Eu acho que poderia ter sido resumido num só. Num episódio só, porque o tema ficou muito... Muito próximo. Muito parecido. É, muito parecido. A gente quase não teve muita coisa pra distinguir um do outro. Acabou caindo, acho que, as mesmas coisas. E eles têm diferenças só de um episódio pra um e o outro, né? Vem o Mercado Gospel, vem um capítulo do Deus Pródigo, e logo, É Pecado Ouvir Música do Mundo. Aí eu achei um pouco repetitivo. Foi o 17 e o 19. Sim. O que mais? É um frambolismo. Bom, eu, assim... Rapaz, eu não gostei também muito do... desse da música, não, velho. Fiquei meio bolado. Falei, poxa... Não a música do mundo, né? Mas do mercado, né? Fiquei meio encabulado, assim, tal. Porque... Às vezes, assim... A gente... É como... Como você falou, né? Vem com a proposta, e às vezes a gente... Pro podcast, tem a pauta, tal. E aí as coisas começam. Aí a gente, no meio do podcast, você já vai sentindo que o negócio não tá fluindo muito bem. Apesar que é um podcast bom, né? Pra... Mas... Quando tem convidado, é mestre pra isso acontecer, né, Fabrício? Aí você faz uma pauta e vem o cara e traz outra coisa e tem jeito, cara. E um que ficou muito confuso, assim, na questão que... E foi aquela do... Como é que é? Do assistencialismo e o quê? Evangelismo, né? Assistencialismo e evangelismo. Sim, sim, sim. Esse também, pra mim, apesar que eu participei bastante, eu tinha, né, outras perspectivas, né, que... Mas o negócio desandou, desandou, desandou. Pra mim, assim, no meu caso, no meu pensamento ali da proposta, da gravação do podcast, ele desandou totalmente, né? É, mas também o que você podia esperar do episódio número 13, né? É verdade. Episódio petista. O Petro tava falando da sexta-feira 13, 13, número da sorte, não sei o que ele tava falando. Ó, você que tá politizando aqui o nosso episódio. Eu não falei sobre isso. Esse episódio, episódio comunista. Bacana, alguém mais vai falar isso? O Vinícius Nutelor, ele falou que gosta de todos, então... Não, é. E a culpa é do Vinícius, do episódio que eu não curti muito gravar, que foi o do Pastores Modinho. Que isso, cara, vai ficar... Vai ficar... Nossa, eu fico com a faca na... Eu fico com a faca nos dentes. Com a peixeira, a peixeira... A peixeira amolada na pedra, meu. E aí chega aqui, a primeira fala do Vinícius, não, é porque... Né? A gente fica meio assim pra falar, porque eu também sou, não sei o que, não sei o que. E pronto. Deu um banho de água na gente. Rapaz, é porque eu tô com o áudio fechado aqui, mas eu tô cortando na risada, meu. Meu amor, meu amor. Deixa ligado aí o microfone, pra ouvir a risada. Mas, cara, eu vim preparado pra... ir com os dois pés juntos, assim, na voadora, mas o Vinícius não deixou, não. Foi frustrante, foi frustrante. E tava todo mundo... Ah, vamos falar mal dos caras. Aí Vinícius... Aí Vinícius humanizou a coisa, aí fez a gente lembrar que os caras também são gente, né? Que os caras também, né? Aí a gente foi murchando, murchando. Foi um episódio legal. Ou seja, eu acabei com um episódio. Não, cara. Não, eu achei muito bom esse episódio. Muito bom. Foi um episódio legal. Eu digo assim, a questão da expectativa e realidade, isso pra mim foi o que foi ruim no episódio. Mas já pensou? Se a gente tivesse sido tão negativo ali, cara, puxa vida, velho. Eu acho que ia ser muito ruim, né? E eu acho que ia estar nos episódios ruins que a gente tá falando, ia estar falando aqui, né? Se a gente tivesse feito daquele jeito lá. É verdade. Não, concordo com isso. Pra vocês que são passados, eu ia ficar bem seguidos, se não é? Pra gente, né, Cebola? A gente não bebe nada a ninguém. Sinceramente, sinceramente, Cebola. Eu tava tomando nem remédios, não nem remédio controlado naquele dia. Mas, sinceramente, eu fiquei mais preocupado em ficar queimado com o voto de cajado do que com esse pastor esmodinho. Rapaz, eu vou te falar que o voto de cajado, a galera não ouviu muito, não. Não tá entre os mais ouvidos, não, tá? Eu acho que a galera... É, a galera... É, por isso que a gente não se queimou, né? Se não ouvidos, não vão... Não vão cancelar a gente. Mas eu acho que a galera não tá interessada em opinião política, né? Eu acho que, pelo menos, eu senti isso, né? É. Os ouvintes. A opinião política, ela... Ela tá trazendo muita divergência, né, cara? O racional pensa direitinho, velho. Isso é um pé no saco, velho. Ficar falando de política, de outras coisas, porque tudo, hoje em dia, como eu tava falando, é tudo Nutella, muito Nutelismo, muito Bimimi, entendeu? Ah, é complicado. Muita confusão. É até do grupo da família. Isso. É. Nossa, meu Deus. E a gente tá muito dividido, né? Nosso meio, como você falou, né? E quem é equilibrado é chamar de Nutella. Ou então fica em cima do muro, né? Passar pano. Passar pano. Mas vamos lá. Vamos seguir aqui. Tá vendo? Vocês falaram que eu não dei o episódio lá. Tá vendo? Tá vendo? Deus me honrando pela boca de vocês. Sabe? A gente falou sobre o episódio que mais gostou. O episódio Framboesa de Ouro. E qual é... Agora eu quero um pouquinho mais de treta. Qual é o tema, cara? Que vocês não têm coragem de gravar. Aí é a opinião individual. Certo? É aquele tema assim... Eu tenho o tema. Vinícius, se eu não me engano, eu e ele somos o mesmo tema. Mas que a gente não tem... Não tem, né? É coragem e vontade de gravar. Não, a gente quase gravou sobre racismo, né? Que é um tema... Que eu penso que a gente precisa muito falar sobre isso. Precisa muito falar sobre isso. Mas eu não me senti... E hoje eu acho que eu não me sinto preparado pra gravar sobre. Porque eu vivi isso muito na minha pele, assim. Vendo a minha mãe desde criança, sofrendo racismo da família e tal. Então esse tema mexe muito comigo. Meu tom de voz até mudou. Não sei se vocês perceberam. Então é um tema que eu não me sinto confortável de gravar. Porque eu sei que eu não vou conseguir nutelar. Entendeu? Eu não vou conseguir humanizar o tema. Mas é um tema que, inclusive, a gente cogitou gravar. E que precisa muito gravar, né? A gente precisa muito falar sobre isso. Porque é muito atual. Não sei se eu vou conseguir participar, por conta das minhas questões. Mas fica o desafio aí pro começo do ano do podcast aí. Pra gravar esse tema que a gente precisa de mais. É, quem sabe sai, né? É, também esse é o tema que eu não tenho coragem de gravar. Até mesmo que eu tô do outro lado da pilha, né, cara? Branco, hétero, cristão. É, é complicado. Mas vamos lá. Good. É hétero, velho. Mas, olha, pegando esse gancho aí que o João falou de hétero, eu não gravo, mas eu já pensei muito sobre isso. E é uma coisa, assim, que eu vejo que as igrejas têm ainda muita dificuldade com relação a isso, o evangelismo para os homossexuais e como receber essas pessoas na igreja, sabe? Então, eu acho que as igrejas não estão preparadas pra isso e é um tema importante que as igrejas precisam estar preparadas. Cada vez mais a gente vê homossexual por aí e a gente não tá preparado. A gente precisa se preparar. Então, eu acho que seria um tema bacana, mas eu não sei se seria apropriado a gente estar falando sobre isso, sabe? Mas é uma preocupação que eu tenho das igrejas se prepararem pra isso. Como receber, como evangelizar, sabe? E esse é um tema que eu acho que a gente tem que tratar com a humanidade também, né? Sim, claro. Eu acho que a gente não gravou ainda porque a gente tá esperando o momento certo, a gente buscar uma abordagem correta também pra gente tratar disso, né? É um tema que eu tenho muita vontade de gravar, só que eu acho que a gente precisa encontrar a forma certa de tratar o tema, né? Porque a gente precisa trazer uma contribuição nova, né? Porque não precisa você trazer o que já tem, que a galera já sabe. Não é a nossa proposta, né? É verdade. Verdade. Mas quem sabe, né? Vamos nos preparar, vamos pedir adeus pra direcionar nesse sentido, porque é um dos temas que eu gostaria de gravar, mas não sei como fazer isso ainda. É muito difícil mesmo esse tema. Bem difícil. O meu tema é esse, meu tema que eu acho que eu não conseguiria gravar é essa questão que a Renata levantou sobre a homossexualidade. por ter muitas pessoas próximas a mim, bem próximas, que às vezes eu me pego assim, num nó na cabeça, que eu não sei discutir, eu não sei... Sim, não é brigar, né, gente? Discutir é falar sobre um assunto. Debater e conversar. Isso aí, debater e conversar. É um tema que eu paraliso. É um tema que pra mim é um pouco complicado também de falar. Engraçado, são dois tabus, né? São dois tabus, isso. Exatamente. Rapaz, eu vou falar pra... Eu fico muito tranquilo, muito de boa, velho. Eu não tenho... Assim, eu evitei muito participar do... Recentemente, do Deus Pródigo, né? Não sei se vocês perceberam, né? Não é porque eu não li, né? A gente brinca tudo e tal. Ah, eu não leio e tal. Realmente, eu não vejo as faltas, não. Mas o livro do menino, eu li lá. Eu não gosto, assim, muito de falar sobre questões, assim... Essas questões de desenvolver uma ideia e tal sobre o livro. Porque quando, assim, eu leio a Bíblia ali, como o outro falou, não tinha sacado aquilo ali que a cebola tinha sacado. É porque quando eu li o livro, eu vi, assim, as perspectivas muito parecidas com a quarta já que eu tinha, entendeu? Eu falei, caramba, não é porque, tipo assim, ah, não vou participar porque eu achei o livro... O livro é muito bom, as perspectivas, eles são ótimas. Mas, assim, não sei se pra alternar a fala, se eu conseguiria. Eu tive essa dificuldade. Legal. Eu tenho dificuldade com um tema que é Ministério Pastoral Feminino. Não sei se o que eu tenho a falar sobre esse tema vai contribuir com alguma coisa na atual situação que a gente está vivendo. É um dos temas. Eu até estava pensando nesse tema, velho, esses dias. Falei, ah, vou trazer... Vamos trazer uma pastora aqui, ou umas, e vamos ouvir delas o posicionamento. E isso aí, vamos entrevistar e tal. É uma possibilidade legal, né, cara? Quem sabe aí, ó. Quem sabe aí. Bacana. Agora, a gente tende a ir mais pro lado da pessoa, né? Quando a gente trata na entrevista com a pastora, a gente entender todo o contexto que ela vive, né? Até mesmo que sofre algum tipo de perseguição, algum tipo de retaliação por ser uma pastora. E, às vezes, vai muito nessa discussão. Então, por isso que é um tema nesse sentido. Pra gente caminhar pra encerrar, né? Então, vamos pros finais. É... Peraí, peraí. Eu perdi o fim da merda. Fala aí, Desenho. Enquanto você vai caminhar pros finais... Rapaz, eu tive episódios aí que eu tinha muito, assim... Eu fiquei chorando por não ter participado, velho. Eu queria participar muito, mas muito, muito mesmo daquele do... Da mulher, né? Da violência, porque eu tenho uma total visão, né? Que eu já trabalhei na promotoria da mulher, né? Sim. Trabalhei por uns quatro, cinco meses na promotoria da mulher. Vinha muitos e muitos casos. Todo dia, todo dia tinha 30 news lá. E, assim, fiquei doido, 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 decepcionado por ter participado desse episódio. É, ia ter muita coisa a contribuir mesmo. É... Pessoal, não é a última pergunta, mas eu queria fazer uma pergunta bem interessante. No episódio seis, o De Volta para o Futuro, vocês falaram que 2019 foi um ano difícil. E agora? Depois de 2020, o que dizer de 2019? O que dizer de 2019? E eu lembro que a gente fez a retrospectiva das tragédias de 2019, né, cara? Foi, cara. Cara, eu terminei a retrospectiva que você fez me sentindo mal, cara. Pô, eu sobrevivi, bicho. Um monte de gente morreu no meio do caminho. Aquele negócio assim, você tá caminhando com a galera e um monte de gente vai ficando e você chega no final e não se alegra, porque muita gente boa morreu. Esse ano foi tão pesado, véi, que eu não penso em fazer retrospectiva, não. Porque, sei lá, a gente... Eu, no meu entender, né, vocês podem, talvez, me fazer mudar de ideia. Esse ano a gente precisa desligar dessas paradas, porque a gente viveu muito isso. A gente viveu de perto, mas esse ano foi... Nossa, foi muito pior do que 2019, cara. Esse ano foi... Foi peraí, véi. Foi peraí. Projetos, né, e o que motivam vocês a continuarem pro próximo ano aí, 2021? Nós, né? Quais são os projetos? Quais são a motivação para continuar 2021? Pra gente encerrar nosso bate-papo. Então, é uma primeira mão, né, véi, que eu vou falar, porque eu não tive a chance de sentar com todo mundo pra falar as coisas. A gente vê quando solta alguma coisa no grupo lá, né? Opa! Bomba, bomba, bomba. Bomba, bomba. Treta! Guto toma as decisões sozinho. Olha só. Não, mas isso eu já até falei no grupo lá. Programa do Ratinho. Vamos lá pro DNA. Vamos lá pro DNA do Ratinho. Vem cá. Então, esse ano foi um ano bom, né, pra gente, apesar das tragédias e tudo mais, a gente se firmou, né, semanalmente e tal, mas a gente precisa melhorar alguns aspectos, né? A gente precisa melhorar a captação de som e aí a gente tá lançando, querido ouvinte, em primeira mão essa informação pra você, a gente vai lançar o Apoia-se do Pocast. O que é o Apoia-se? É um espaço na internet pra você doar, se você quiser, algum valor pra gente melhorar equipamento, comprar microfone, né, pros integrantes, pro som não ficar baixinho. Não sei se vocês já devem ter percebido. Às vezes tem um integrante que tem um... o som tá mais baixo. Enfim, a gente melhorar essa captação. E pra 2021, a gente tá querendo lançar esse Apoia-se aí pra quem quiser ajudar a gente pra gente melhorar essa captação aí, né? Acho que é isso. Mas nesse sentido aí, mais entrevistas, vamos continuar trocando ideia com muita gente, produzindo material legal, né? Acho que é isso aí. O João falou sobre os planos, né, os projetos, o que motiva, eu acho que a principal motivação que a gente tem de prosseguir, primeiro é porque a gente tem certeza que esse projeto veio do coração de Deus, né? E segundo é pelos feedbacks que a gente vê no Instagram, né, o pessoal mandando, como que esses áudios, esses podcasts fazem diferença nas vidas das pessoas, né? Como que faz as pessoas refletirem mais sobre a vida cristã. Então isso traz essa motivação pra gente. E uma coisa que eu tava pensando, depois de cinco anos a gente tá com a mesma equipe e chegou gente nova ainda, chegou João, né? Isso realmente é de Deus, né? A gente... como é difícil você manter, né, umas coisas, pessoas perto, ultimamente... Resgate conseguiu. E a gente tá aí... Resgate conseguiu. Pô, legal, tamo comparado com resgate, velho. Tá bom, então... Então a gente conseguiu manter a equipe e agregar a gente nova, né? Isso é muito legal. Eu acho que eu sou o Dudo Nobre da equipe. Eu ia falar esse lance, essa pegada que a Renata deu e também ia falar assim que além disso, o que motiva é o vínculo de amizade que a gente já construiu, né? Exatamente. Então, esse vínculo de amizade é muito bacana assim mesmo. Infelizmente, por conta da pandemia, a gente não tá conseguindo reunir, se encontrar, enfim, ter aí uma confraternização e tal. Mas o vínculo que a gente criou como equipe, né, no decorrer desse tempo, e o João chegou esse ano, mas ele já era nosso amigo antes disso, né? Então já tinha também o vínculo de amizade. Isso também motiva, porque os nossos encontros, eles são bem saudáveis, sabe? É muito legal a gente reunir. Às vezes a gente tá cansado, tá num dia que tá corrido, mas a gente reúne e tem uma satisfação de fazer isso, por conta desse vínculo de amizade, né, esse carinho que um tem pelo outro, o respeito. Então isso é, isso me motiva muito também. É verdade, Vini, e foi um dos primeiros temas abordados pelo grupo, né? No início dos podcasts já foi abordado esse tema, realmente, sobre amigos, né? O reino de Deus é um reino de amigos. É, foi o programa piloto, né? É. E aí? Alguém vai falar alguma coisa? Ah, o último, bomba, 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 a saideira, hein? A saideira, bomba, bomba. A saideira, bom, já fiz a saideira. Já fiz? Vocês querem mais? Vocês querem mais? Então tá bom. Tô gostando do bate-papo, hein? Tá bom, eu tenho mais perguntas aqui, vocês querem? Faz isso não, véi. Tá bom, então vamos lá, a treta final, a treta final. O editor vai se lascar depois. Ó, uma pergunta que não quer calar, certo? Vocês gravaram o episódio 5, fizeram um hiato de dois anos, né? Vocês ainda não disseram o porquê desse hiato, certo? E aí vocês voltaram gravando direto como se não houvesse amanhã, certo? E aí, uma pergunta que não quer calar é, cara, é feita por alguns ouvintes do podcast. Por que vocês convidaram o João Marcos pra fazer parte do time depois dele ter quase acabado com o podcast? Cotas, cotas, cotas. Cotas, não tinha o nordestino na equipe. Ah, tá explicado. Ah, responde, meu doutor. Ah, vocês deram sorte, então. Fechou. Foi isso aí, galera. É isso que foi o nosso bate-papo. Comemorando aí 5 anos do nosso podcast. Nosso podcast que poca as suas ideias, né? Estoura os seus miolos, né? Papoca as suas... Como é? Papoca a sua mente, certo? Se empolgou. Agora a gente vai até o Ceará, né? Então a gente, Rio Grande do Norte, tem que ser entendido pra todos. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, né? Um cheiro. Beijo nas crianças. Um beijo no seu coração. Porta pra... É isso aí, pessoal. Espero que vocês gostaram. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Uma próxima especial, onde eu vou participar de novo. Valeu, valeu. Só pareço especial. Daqui a 5 anos. Nossa. Valeu, galera. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.